A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá forte, fumando maconha Se joga, se joga, se joga no pop iranha Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Se joga, se joga, se joga, se joga no pop iranha Se joga, se joga, se joga no pop iranha A danada representa o novinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá forte, fumando maconha Se joga, se joga, se joga no pop iranha Se joga, se joga, se joga no pop iranha Se joga, se joga, se joga no pop iranha Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Se joga, se joga, se joga no pop iranha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!